Podemos tentar de novo? Ah, agora sim, estava enferrujado. Estas coisas quando não funcionam, desculpe lá seu padre, mas eu tenho que dizer isto. Estas coisas que não funcionam, pelo menos de vez em quando, pronto, enferrujam ou deixam de funcionar. Então vamos ao poema de Martim Júnior, que nos recorda de uma forma muito expressiva e educativa e conhecedora sobre a batalha de, como nós costumamos dizer, Lali, fala dos mortos abandonados nas trincheiras. E diz-nos ele, tirai daqui esse calçado fino de cristal, que esconde os pés abutres de cem anos pesados. Em cima dos nossos corpos, despi essa grotesca armadura, medalhada, brazonada, acetinada, que pariu o monstro escravatura e reduziu a nada um povo e a geração que foi nossa. Porque a vossa proa é o porão onde apodrecem os nossos ossos, e palmas e discursos guturais só nos lembram guias de marcha, coronhadas dos vossos pares ancestrais. Anda, mancebo, marcha, rapaz, ou vais à guerra ou daqui já não sais. Os galões, as divisas, as estrelas que ostentais, são dos mesmos que se assentaram no trono que hoje ocupais. Ive embora porque já não estamos aqui, nem nunca foi feito este o verde da nossa bandeira. Ficámos lá na última trincheira de Lalis, em jaulas de lama, proscritos amortelhados, cobertores de gelo e abandono a nossa cama. Calai essas trombetas triunfais, sarcasmos e afrontas, há carne para canhão. Em que tornaste, e tornais, o corpo jovem da nação. Já não estamos aqui, somos o mar vermelho do sangue que corre mundo além, sem que ninguém estenda a mão para estancar. Ida, quebrar as armas que produzis e as ogivas sem freio. Amarrai as mãos aos assassinos. Deixai a pele macia das bívoras da corte e afrontai os carroceis da morte que estrangulam o planeta. E em vez das honras que fazeis, ridículas máscaras dos vossos orgulhos secretos, promulgai viçosas leis. Assinai justos decretos. Mais de cem anos e voltaremos aqui, aos sempre-vivos mortos de Lali. Não mais pompa, não mais arraial. Mostrem-nos um mundo novo e um novo Portugal. Recitado a partir de Portugal, para todo o mundo, através da Rádio Manoel Star, a partir de Portugal, Manoel Jorge.